Você sabia que os maiores baixistas do mundo dominam a técnica de Slap? Eu sou Celso Pixinga, baixista e educador há 40 anos. A minha história com o Slap aconteceu na minha vida em 1979. Era tudo muito difícil para conseguir. Eu tinha que imaginar como o pessoal tocava essa técnica. A gente ouvia e pensava que o pessoal estava batendo ou tocando com o dedo. Era uma incógnita, não dava para saber nada disso. Quebrei muita corda. Tive a ideia de bolar uma técnica de mão direita e uma de mão esquerda. Foi aí que apareceu o Slap do Zero. Em vez do outro lado.